Olá participante, vamos dar início ao mercado em foco no mês de novembro. Vou falar um pouquinho dos principais indicadores, principais notícias que influenciaram os mercados e no final encerro com o resultado das carteiras de investimento. Bom, vamos iniciar pelos indicadores. O mês de novembro foi muito positivo para os ativos de risco, dos ativos globais de risco. Nós tivemos uma notícia muito positiva em relação ao início da vacinação. Isso animou bastante os mercados. Também tivemos a definição da eleição americana, o Joe Biden. Joe Biden tem um perfil mais moderado comparado com o Donald Trump e tem uma postura mais pró-comércio global, coisa que a gente viu uma briga constante do Trump em relação à China. Isso animou bastante os mercados e acabaram buscando uma alocação maior em ativos de risco. Em relação ao CDI, a variação foi de 0,15. O cupom manteve a taxa de juros em 2%. Por mais que ele tenha sinalizado uma preocupação da inflação no curto prazo, ele ainda avalia que os choques são temporários. Então ele deve permanecer com essa taxa baixa por um período ainda prolongado. O dólar teve uma variação em relação ao mês de outubro de queda, fechou com uma cotação de 5,35 reais por dólar, uma variação de 33,13% no ano ainda, a gente iniciou o ano com uma taxa de 4,28, mas o dólar já vem indicando uma tendência de queda para os próximos meses, principalmente pela entrada de fluxo estrangeiro. O mês de novembro foi recorde, desde 1995 que a gente não tinha uma entrada de estrangeiro tão forte no nosso país, principalmente direcionado para ações da Bolsa de Valores. Nós tivemos no mês de novembro um fluxo positivo de 30 bilhões de reais. no mês de dezembro também está positivo em mais de 7 bi. Ainda não conseguiu, esse fluxo não conseguiu zerar a queda no ano, a queda ainda está superior a 20 bi, mas a ideia é que esse fluxo tende a aumentar ainda para o Brasil, devido até pelo preço dos nossos ativos em relação aos ativos globais. Então, de certa forma, o Brasil ainda está barato quando a gente compara com os outros mercados, principalmente em relação à nossa moeda também, que está muito desvalorizada em relação às outras moedas. Bom, falando um pouquinho de inflação, o IPCA teve uma variação de 0,89, o INPC 0,95, o INPC ainda vem apresentando variações acima do IPCA, a gente sabe que isso é prejudicial, principalmente no plano BD. O IMA-B, que mede a variação, a precificação dos títulos públicos indexados à inflação, tiveram uma variação positiva, as taxas voltaram a fechar no mês de novembro. O Ibovespa, como eu disse, uma variação de 15,9 no mês de novembro. A gente sabe que nós tivemos, nesse período, até começar o início dessa discussão das vacinas, ter uma visão mais clara de que a vacinação poderia mesmo iniciar no ano de 2020, nós tivemos uma migração muito forte de investidores buscando ativos de tecnologia, e-commerce. Nós vimos variações de 30%, 34% de variação de Google, Facebook, Amazon. E agora a gente tem, com essa notícia da vacinação, a gente já está vendo uma rotação dos investidores buscando aqueles ativos que estão mais baratos, que são ativos da velha, a gente chama ativos da velha economia. E o Brasil leva vantagem nisso, porque 70% da nossa Bolsa é composto por ações de valor, ações de exportadores de commodities, bancos, infraestrutura. Então, por isso que a gente está vendo essa migração forte para o Brasil. O Dow Jones também teve uma variação positiva, 11,84%. O Fed, além de manter a taxa de juros entre 0 e 0,25%, e uma sinalização muito forte de que deve manter isso pelos próximos dois anos, essa taxa extremamente baixa, ele vem mês a mês, desde junho, comprando títulos no mercado, injetando dinheiro na economia. São mais de 80 bi de dólares por mês que ele injeta na economia via compra de títulos longos. E também o Dow Jones, desculpa, o estoque, o índice da Bolsa Europeia, fechou positivo também no mês de novembro de 21,18%. A gente sabe que a Europa está sofrendo bastante, alguns países já voltando a adotar o lockdown, mas com a notícia da vacina, do início da vacinação, então animou bastante os investidores. Indo para o resultado dos investimentos, o plano BD no mês de novembro teve uma variação positiva de 1,76 contra uma meta de 1,38. Estamos nessa trajetória de recuperação. Se a gente olhar um período mais longo, 12,24 e 36, a gente também vem se aproximando da meta. Nos últimos 12 meses, 8,82 contra 10,96. Nos últimos 24 meses, 20,33 contra 20,98. E nos últimos 36, o horizonte mais longo, a gente vem superando a meta, 34,86% contra 32,26. O plano CV no mês de novembro teve uma variação bem expressiva, a gente sabe que é um plano que ele comporta mais risco, tem um perfil mais arriscado de investimento, a nossa carteira é um pouco mais concentrada em ativos de risco. O mês de novembro foi muito positivo, 4,91 positivo de variação contra uma meta de 1,28. Isso ajudou bastante no atingimento da meta, a gente está chegando muito próximo do atingimento da meta. Nos últimos 12 meses, a carteira apresenta uma variação de 9,05% contra uma meta de 9,53. Nos últimos 24 meses, 22,29 contra 19,03. Nos últimos 24, a gente já voltou a superar a meta. E nos últimos 36 meses, 38,51 contra 30,45. Bom, essa é a minha mensagem. A gente está focado aqui no atingimento da meta no ano, um ano extremamente difícil, atípico, nunca passamos por um momento como esse. Estamos focados. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo mês.